Boa tarde, Catarina Cordes. Obrigada por estarmos aqui no Magazine TV. Portanto, vamos falar de celulite, não é verdade? O que é celulite, Catarina? Antes de mais, boa tarde. Então, celulite é caracterizada por uma acumulação de gordura, por retenção de líquidos, que causa também um desarranjo nas fibras de colagênio, que são responsáveis pela sustentação do tecido dessa área, da pele, nessa zona. Exatamente. Portanto, esta questão da celulite é uma questão que não se associa só às mulheres, porque isto também poderá acontecer nos homens. Exatamente. É um facto que a maioria de casos em que surge celulite é em mulheres, mas isso também está relacionado com as próprias hormonas, com o próprio facto de haver alguns comportamentos que há mais risco nas mulheres, como o uso de roupa justa, de saltos altos e outros comportamentos que acabam por levar a uma retenção maior de líquidos, e a acumulação de gordura, que também é mais característica das mulheres, pela sua composição corporal, que é distinta dos homens. Claro. Portanto, as roupas têm muita influência neste... Já vamos, antes de falarmos nas causas da celulite, aquilo que pode originar a celulite, há que fazer então aqui uma nota. O facto de usarmos roupas mais justas, roupas de certos tipos de material, fazem com que haja um maior aparecimento de celulite? Claro, que além da gordura, como eu mencionei, um dos fatores que causa também a celulite tem a ver com a retenção de líquidos. Claro. E sempre que nós estamos, por exemplo, com excesso de peso, obesidade, quando temos algum tipo de roupa, por exemplo, as calças, saias que são muito justas na cintura, que utilizamos cintas, por exemplo, a roupa interior mais justa, ou mesmo meias ou botas que nos apertem e que impossibilitem a circulação adequada, aí vamos notar uma retenção de líquidos aumentada e que pode propiciar essa situação. Então aí falamos realmente das causas, porque a má circulação poderá ser uma das causas que provoca a celulite, mas existem muitas outras, não é verdade, Catarina? Exatamente. Como, por exemplo, o sedentarismo. Então, pode-me, por favor, falar no sedentarismo aquilo que o sedentarismo poderá condicionar a celulite? Claro. Em termos de sedentarismo, vamos ter, novamente, uma influência também sobre a nossa circulação sanguínea e o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia, cada vez está mais preso, não é? Atividades mais sedentárias, estamos cada vez mais vezes sentados e acabamos por prejudicar a nossa circulação sanguínea. Por isso é que o exercício aí também acaba por ser muito importante. Ou a atividade no nosso dia-a-dia, percursos pequenos que podemos fazer a pé, utilizar as escadas em vez do elevador. E esses truques, não é? Porque isto é um tema que importa referir, de que muita gente se debate com esta problemática da celulite. E, neste momento, que estamos na época das praias, não só mulheres, como também homens, devem ter uma preocupaçãozinha extra, como se costuma dizer. Chegamos ao verão e toda a gente se preocupa com a celulite. Mas há aqui uma questão muito importante. É que não são só as pessoas com excesso de peso que têm celulite. Correto, Catarina? Exatamente. Claro que a deposição de gordura em determinada área, que também vai ajudar a essa tal deposição da celulite e a retenção de líquidos, etc. Mas, muitas vezes, surgem casos de pessoas que não têm excesso de peso, não têm obesidade e estão no peso certo e que têm celulite. Isto também porque há determinadas zonas do nosso corpo, principalmente nas mulheres, que estão predispostas para acumular gordura. E, depois, têm também a ver com o nosso tipo de alimentação, com os hábitos em termos de exercício, com a ingestão de líquidos, etc. E, às vezes, mesmo as pessoas magras podem não ter os hábitos alimentares mais adorados. Corretos, exatamente. Portanto, quais são as zonas críticas nas mulheres e nos homens, penso eu também que poderá acontecer, as zonas críticas mais propícias para o aparecimento da celulite? As zonas mais comuns são as coxas, as nádegas, a zona dos joelhos, muitas vezes também no abdómen, nos tornozelos e nos braços. Mas estas zonas, se calhar, já não são tão comuns. É mesmo a zona das pernas, das nádegas, que é a mais afetada. Mas o grau de dificuldade, Catarina, para remover essa celulite é diferente nas várias zonas? Sim, também porque há umas zonas que já são mais propensas e porque depois da celulite estar instalada é um facto que é muito difícil ou quase impossível reverter esse processo. O que nós temos a apostar é mesmo, na questão da prevenção, tentar evitar o acúmulo de mais gordura e de retenção de líquidos. Falando em vários estados de celulite, podemos dizer que existe quem tenha menos e mais celulite. Eu penso que há mesmo uns graus, não é verdade? Mas, mais ou menos, como é que nós podemos diagnosticar isto? Como é que sabemos em que grau, em que estado é que estamos, mais ou menos? Uma forma mais fácil de nós detectarmos esse estádio em que encontra a celulite tem a ver também com se ela é visível e se já é demasiado pronunciada e tem aquele aspecto mesmo de casca de laranja e estaremos a falar de um grau mais avançado, ou se é uma coisa quase imperceitível e que só se demonstra se a pele for mesmo apertada, se for essa zona como que... Pressionada. Exatamente, pressionada para se notarem esses chulcos, esse aspecto de casca de laranja. Claro, de laranja. Até porque há um novo conceito que ultimamente nós ouvimos muito, que é o conceito de celulite rebelde. Por isso, a celulite quase que ganha vida, não é verdade? E o facto de ser rebelde remete-nos para uma maior dificuldade de conseguirmos removê-la. Mas há aqui uma situação, uma questão alheia à celulite, paralela, aliás, que é muito importante, que é a alimentação. E a Catarina, como nutricionista, poderá-nos dar as dicas essenciais e corretas para que possamos prevenir, não é verdade? A celulite, o aparecimento da celulite. Então, Catarina, por favor, podes-me dar umas dicas, falar-nos da alimentação correta e também dos exercícios que podemos fazer para prevenirmos? Exato. Como eu já referi antes, realmente, depois da celulite estar instalada, o que nós podemos fazer é tentar, por meio da alimentação, por meio da ingestão de líquidos, por meio do exercício físico, tentar atenuar um bocadinho a celulite que já se instalou e prevenir que se instale ainda mais e que se deposite mais gordura e mais retenção de líquidos também nessa área. Então, através da alimentação, nós podemos dar preferência a alimentos frescos, a legumes, as vegetais, fontes de proteína que sejam também menos ricas em gordura, como, por exemplo, carnes magras, principalmente as carnes brancas, laticínios, que sejam magros ou meio gordos, leguminosas, o feijão, o grão de bico, as ervilhas, as favas, são uma boa fonte de proteína também. As sementes, por exemplo, porque, além da fonte de proteína, também são uma boa fonte de ácidos gordos essenciais. Estou a falar das sementes de girassol, sementes de linhaça, que hoje em dia já são muito comuns e que já vemos facilmente num supermercado. Depois, o que nós temos que evitar, também já sabemos um bocadinho, já ouvimos, não é, com certeza falar, mas tem tudo a ver com a deposição de gordura, por isso, tudo que seja muito rico em gordura, tudo que sejam, por exemplo, enchidos, fumados, folhados, produtos de pastelaria, de confeitaria, tudo que sejam refeições que já vêm prontas, que já estão preparadas e os modos de confeição, não é, porque os próprios fritos, os assados, são, à partida, mais ricos em gordura e vão, também, acabar por ter um excesso, não é, em termos de energia, que vai propiciar o aumento de peso. Por isso, o que nós devemos ter cuidado é, também, além da gordura, em relação ao sal. Exatamente. Tudo o que seja, tipo, alguns aperitivos ou alguns tipos de confeição ou de preparação que já utilizam mais sal, nós devemos evitar. E, em substituição ao cozinhar, devemos preferir, por exemplo, o alho, o limão, as ervas aromáticas, as especiarias. E que acabam, também, por dar sabor à comida, não é, mas retiram, realmente, o perigo que o sal... Exatamente. Há aqui uma questão, não é só o açúcar. As pessoas, normalmente, acham que o facto de não comerem bolos e o facto de não comerem doces, por assim dizer, que estão a prevenir o aparecimento de solito e, também, de gordura acumulada. Mas os próprios enchidos, como a Catarina referiu, também têm muita importância neste corte, nesta alimentação regrada, correto, Catarina? Certo. E bem como natas, molhos, outras fontes, também, de gordura, principalmente a gordura animal. E, também, o açúcar, como mencionou, é importante. E não só aquele açúcar mais visível, não é, que nós adicionamos no chá, no café e no leite, mas o açúcar que acaba por estar escondido. E, às vezes, nós achamos que não estamos a consumir açúcar, mas estamos a consumir sumos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, que, também, são outros alimentos que influenciam e que prejudicam, não é, em termos de solito e de saúde geral. E, também, de saúde geral. Exatamente, de bem-estar. Portanto, Catarina, obrigada por ter vindo ao Magazine TV dar estas dicas essenciais, não só para este momento do verão, mas, também, para todo o ano.